Um desafio que começa nesta quarta-feira para 289 atletas, manter o Brasil entre as potências paralímpicas. A delegação brasileira é a maior da história e pela primeira vez o país vai participar de todas as modalidades que compõem o programa paralímpico. E a meta é ambiciosa, ficar entre os cinco primeiros no quadro geral de medalhas. Essa meta do quinto lugar em 2016, ela foi anunciada em 2009, porque a gente trabalha com planejamento a longo prazo. Então a gestão do CPB tem sido repetidamente, enfim, servido como referência para outras entidades esportivas, porque nós temos entregado os resultados que nós temos nos proposto a fazer. Cerca de 90% dos atletas que vão participar dos Jogos Paralímpicos recebem apoio do governo federal por meio do Bolsa Atleta. E o ministro Leonardo Pisciani disse que o esporte paralímpico vai continuar a ser prioridade do governo. Pisciani destacou ainda que para o governo os Jogos Paralímpicos são tão importantes quanto os Olímpicos. Esse é um tema absolutamente importante para o nosso país e para a nossa sociedade, porque ele transcende simplesmente a questão do esporte. Ele vai mais além, muito mais além. Trata de inclusão, trata de se mostrar a superação, de se mostrar, de se discutir temas importantes como a acessibilidade, a da inclusão, eu já disse ao início. Portanto, o governo brasileiro dá tanta importância quanto ou até mais importância ao sucesso dos Jogos Paralímpicos do que exclusivamente ao sucesso dos Jogos Olímpicos.